Finalmente eu vou jogar Astrobot diretamente do Playstation 5. Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu trouxe o início de gameplay, bem o inicinho, de Astrobot, jogo lançamento recente da Playstation. E eu queria dizer que era pra eu ter trazido antes pra vocês, porque eu recebi sim ele um dia antes do lançamento, porém no mesmo dia eu fui viajar para o evento de lançamento do Astrobot que a Sony me convidou, então eu fui pra São Paulo e eu não consegui gravar gameplay pra vocês. Inclusive, aproveita pra me acompanhar lá no Instagram, que eu sempre conto quando eu vou pro evento, quando eu vou pra viagem, dessas coisas. Vai ser muito bom ter você por lá. Logo depois da viagem eu voltei pra casa, acabei ficando doente, fiquei malzona, basicamente uma semana a mal. Então agora finalmente eu consegui trazer a gameplay desse jogo pra vocês e eu tava muito ansiosa pra esse vídeo. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Cassiane Caroline, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e, claro, ativando o sininho de notificação pra não perder nada. Sem mais enrolação, vamos pra gameplay. Bora jogar Astrobot! Ah, o Maricarmen que foda! ... ... Tchau! Eita mosqueira Ai vai destruir meu Playstation Cagudo Ai da bom, bye bye Que cagudo Eita mosqueira 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 Ah, que legal! Ai, sobe! 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 Vamos aqui! Deixa eu ver... Ah, esse aqui tem voeda! E esses borboletas chatas? Dá pra botar? Não? Ah, eu pulei você! Ah, eu pulei você! O Six! Oh! Ai, que legal! Pode resgatar! E aqui é o quê? E aqui? É só o ar? O que é aqui? Não entendi! É divertidinho esse jogo! Ah, eu não entendi o que é esse aqui! Eita, cagudo! Nossa, eu morro assim? Puts, grilo! Peraí, deixa eu ver se eu vou que eu estou aqui! Ah, que da hora! É? Isso aqui quebra! Vem cá, bolinho! Vem cá, bolinho! Meu Deus, isso aqui faz o que exatamente para que pôr de novo? Será que eu tenho que chutar a bola na árvore? Não sei, acho que não, acho que não O que eu tenho que fazer? Oh, mais um bote, hein? O que? O que é isso? 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 Eu entrei, mas entrei Eita, lasqueira Voltamos, voltamos Muito obrigada Isso não é nada, não Só nada mesmo Literalmente nada O que é isso? Oh, o que é isso? Beleza, beleza Eita, poxa Não Cagudo Vou acabar com você Vou acabar com ele Não tem como não Eu não quero mais Vou voar Não tem como não Não tem como não Acho que aqui é só isso Ah, poxa Divertidinho esse jogo Gostei O que faz Ah, mas eu tinha que esperar Coisar o negócio Eu já fui apertando É isso, passamos do primeiro Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra não perder nada Quero agradecer especialmente a todos os membros do canal A Dilson Assunção E fica aqui o convite pra você aí também se tornar membro do canal Por apenas R$2,99 por mês Ter acesso a diversos benefícios E apoiar a continuidade do meu canal É isso, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau